Meu amor, eu tava batendo nível, junto com a pedreira ali, marcando certinho. Vocês sabiam que bate com a mangueirinha? É, contei um preço. Uma coisa no meu caminho antes. Ó, pra bater nível, vocês meninas, tem que encher a mangueira de água, ó. E tem que tá na medida certa, ó. Mesmo lado, na outra, ó. A mangueira tem que tá cheio de água, aí você mede do lado e do outro. Já bate o estaco ali, ó. Aí bate o nível ali, lá na frente, e tem que tá certinho. A água no nível segue. Mas tava batendo nível agora, hein? Ô, meus amores. Colocar aqui. Não gravei nada, não. Porque andando de um lado pro outro, do outro lado, do outro lado. E não vejo a hora, meus amores. Tem amor aqui, misericórdia. Tá um sol, meus amores. Um sol quente e gostoso de mal. A gente foi editar vídeo. Minhas prontas aqui caíam em tudo. Que dó, meu pai. Que dó. Que dó. Que dó. Tchau. 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 Já suei ali. Português fuma. Ele para para fumar e eu vou curar o buraco. Veja a hora de terminar o muro, meu amor. Eu estou até ajudando para ir mais rápido. O chadão, ele marcou o chadão para poder olhar a medida, gente. aqui estou fazendo um buraco já tá vendo o cavuco até aqui porque ele riscou o chadão aí o cavuco que é lá e mete com o chadão até ali na linha é o nível ó gente tá todo mundo trabalhando ali ó ela gosta eu gosto de ver um muro bom quando não tem o que fazer ela inventa quando não tem um problema ela arruma esse tempo atrás você quer pôr ele inteiro logo esse tempo atrás você vai ter que vir medindo buraco por buraco o que você tá falando aí esse tempo atrás ela tá sem nenhum problema ela arrumou um gato o charles você é apaixonado dele então você vem aqui ó estou gravando mãe forçando pelo charles assim o maio pelos filhos que a gente não faz pela família pela família que eu tô falando você põe da onda o buraco que tá dando põe 1,50 isso fica mais fácil pra não dar erro aí você mede do buraco pra cima 1,50 da linha é 1,50 da linha tá é aí você mede isso aí com 1,50 da linha não importa aí deu não aí você põe 1,50 da linha sim mas espera cá espera aí aí deu 1,30 aí toma pode deixar 1,50 não tem problema não é tudo é 1,50 pode cortar até 1,80 se quiser corta 1,80 para não ficar faltando depois tem que colocar com esse aqui e tirar com o chadão tem pedra aqui aqui era o rodeio quando o boi pulava aqui era o rodeio da cidade eu não cavou não você vai dar o carro não falou para o povo que era rodeio nós encontrou até um parque de exposição mãe então rodeio parque de exposição não é rodeio já rodeio em cavalos vaca pulando eita eu ri tanto do boi pulando aqui agora vamos pular e na cama esse lugar pensando nos momentos felizes que nós já tivemos nesse lugar aqui em no dia seguinte bom dia meus amores um dia abençoado para todos vocês um beijo no coração vamos lá os gritos de guerra logo cedo começar porque já coloquei as carriolas para fora as coisas que estavam aqui no meio da casa a casa é pequena e eu estou guardando as ferramentas aqui dentro e até o semento e o pau mas está dando tudo certo temos uma pele aqui para ser uma meninantinha nós vamos para ajudar a manter a pele firme não desistir jamais vencer sempre você e eu vencer vocês que estão me assistindo em nome de Jesus porque eu vou vencer em nome de Jesus eu estou lavando a louça e empando o fogão esperando o rapaz chegar meu Deus sol maravilhoso para trabalhar conseguir a minha vida não vejo a hora papai se Deus quiser vai dar tudo certo terminar de fazer o muro de organizar as coisas eu acredito assim então o o o o o o o o o A luta na vida, né, meu irmão? Só que a gente lutando a gente consegue, né? Consegue vencer, né? Não tem que lutar, não pode desistir, não pode desistir, não pode desistir. Nós somos brasileiros, eu sempre falo, brasileiros não desistem, nós povos portugueses também, porque eles nem matem. Italiano, não. É porque a gente tem que ter orgulho da origem da gente, né? Não acredito dessa forma. Deixa eu pegar um cafezinho pra nós. Você acha que eu estou emagrecendo, meus amores? Acho que eu emagreci? Ó, deixa eu comentar aí. Eu vou trabalhando bastante. Não me engano, mas eu não tenho tempo de comer na hora certa. Eu tenho que ser desesperada. Pra ver se adianta logo, pra ver se vai. Por isso que eu fico assim. Vou ajudar pra ver se vai rápido, né? Se vai, adianta mais rápido, se é mais tranquilo. Depois eu conto pra vocês. Se adiantou e valeu a pena. Com certeza eu creio que eu vou falar. Sim, valeu a pena. Esforçar tanto. Meu Deus, vem cá. Deus fala, esforça que eu te ajudo. Então, me ajuda, Jesus. Eu estou esforçando. Me dá saúde. Força pra trabalhar. E com as pessoas que estão fazendo as coisas ali também. Abençoa eles. Sempre eu falo assim. Eu vou deixar que eu não vá de novo. Meus amores, o cachorro não está aceitando as mudanças que está tendo, né? O cachorro não está aceitando as mudanças que estão acontecendo, meus amores. Olha aí, o bichinho fica no meio da rua. Ele nem vai embora e nem vem. Fica no meio da rua andando o tempo todo. Que dó. Ainda bem que estava de brusa, né, meu filho? Passou a noite no meio da rua o cachorro. Meu Deus, que dó. Por que será que os bichinhos, eles não estão entendendo, tadinha. Você está pensando, a minha foi embora e não me levou. Que dó, mamãe. Ô, dó, vem aqui. Vem aqui, vem. Está com frio? Passou muito frio essa noite? Para que dormir na rua, rapaz? Por que você não foi para casa, hein? Por que você não foi para casa? Olha lá, olha lá. Já vem cá. Ô, dó, meu Deus. Meu Deus, tadinho. Está fazendo a mãe e tudo. Ô, que relaxeira. Bicho, usou tudo de lama no barco. Nós terro o terreno. Ai, meu Deus. Vou levar o bonito que dormiu na rua. Bora, Malho, vem. Charlie também. Vem vir no gato também, ó. Olha lá. O gato está atrás de mim igual cachorro, gente. Não acredita? Não corre desse aqui no mercado. Malho, não pula, meu bem. Vamos, filho. Vamos na Jenny. Vamos, meu cachorrinho. Não está sorrindo da mãe, olha aí. Olha lá o Malho. Malho? O seu neném da mãe dormiu na rua? É, Malho. Meus amores, não sei o que eu faço com o cachorro no meio da rua. Estou desesperada querendo fazer o muro porque é ruim, né? Ele dorme na rua. Ele nem para aqui na minha casinha e nem na onde a Jenny está, onde a gente morava. E é como se ele estivesse preocupado comigo e preocupado com a Jenny. Aí fica aí dormindo no meio da rua, escutei ele latindo aqui, ó. Essa noite. Ainda late o povo no meio da rua ainda, querendo cuidar da rua, Malho. Não tem vergonha, meu filho. Ainda bem que a Jenny vestiu gru, mano, coitado. Se não, né, Malho? Amores, o Malho ficou lá. A Cindy veio, pô, um ano em mim, eu pensei que era o Malho. Eu falei com ela, fica quieta, fica quieta, tadinha. Agora que estou lembrando, o bichinho estava limpinho. O Malho está assim, lameando a gente toda hora, querendo carinho e lameando toda a gente. Aí a Cindy veio, aí quando eu fui ver, era ela. Aí eu falei, vai deitar a Cindy. Tadinha, tão carinhosinha. Meus cachorros estão doidos para vir para cá, mas não tem jeito. Ainda, né? Mas vai ter jeito, logo, logo. Assim que terminar, se Deus quiser. Amor, terminei a lavar a louça, limpar o fogão. Agora vou ver o que eu faço. Vamos fora. O fogão, a pia, lavei a louça, limpei em volta aqui. Terminou. Um paninho no chão, que estava um barro, meus amores. Deu uma melhorada. Vamos trocar de roupa, tirar a saia. Saia de saia. Tava, não. Toda saia eu vou trocar. Com a calça para... Estou trabalhando um pouquinho na fora de saia, mas eu vou ganhar short ou calça comprida. É o certo. Mesma calça de ontem, gente. Vamos sujar tanta roupa, eu não estou lavando. Mesma calça de ontem. Meus amores, estou aqui trabalhando de novo. Serviço, assim, a gente devagarzinho vai indo, vai fazendo. Não pode desistir, né? Ficar parando toda hora. Ficar parando toda hora, não vai. Música... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O povo tá ali trabalhando, ó, no dia de sol. Minha mãe tá ali furando buraco, ó, também. E eu fui lá, editei o vídeo, já fui comprar material que tava precisando. Ela tá ali furando buraco desde ontem. Olha lá, chegou, mãe. Seus trilizes. Ó. Chegou material ali que eu fui lá comprar. E agora eu vou... Eu tô indo lá no meu carro, vou comprar algumas coisas que tá precisando. Se eu lembrar, né? Eu vou comprar o que eu lembrar. Tô aqui na moto, vou lá de moto. Já fui comprar materiais hoje cedo. Já editei vídeo. Já... Nossa, vi muita coisa hoje já. Agora eu vou lá no mercado. E vou ver se eu compro leite também pra minha mãe. Então é isso, gente. Vou gravar um pouquinho da minha rotina, senão vai ficar sem vídeo. Porque minha mãe tá trabalhando lá. Na obra. Tá furando buraco, tá fazendo tudo, então. Vai ficar difícil pra ela gravar. Alguns momentos depois... Então, gente, como eu gravei pra vocês, eu estava indo no mercado. Cheguei agora. Tô tudo na promoção lá, porque amanhã é dia das mães, né? Mas aí eu comprei banana, comprei tomate, comprei laranja, comprei alho, que também tava na promoção. Tava na promoção também? Diz que tava, né? Mas 19 reais o que... Antes era 25. Daí o alho, eu comprei alguns também, porque não tem como ficar sem, né? E aí eu comprei esses guaraná aqui, ó. Tava um real na promoção. Só esses aqui. Esse aqui tava 2 e pouco na promoção. Promoção no dia das mães? É. Aí eu comprei macarrão, comprei maionese, que também diz que tava na promoção, né? Comprei... O que tava quanto, Fih? A maionese? 5 ou alguma coisa. Comprei massa de tomate. E esse aqui tá na promoção também? Olha, meu irmão. A gente pegou uma promoção de pele e frango. Aí eu comprei... Olha, gente, só 9 reais. Olha o tanto que eu comprei. 9 reais, meu irmão. Tudo isso. A gente agora não vai comer ovo, não. Vai comer pé de frango. Pé de frango. Aí eu comprei bisteca suína. No caso foi... 20 reais e 5 centavos. E comprei coxinha da asa, que tava na promoção também. Comprei 1,5 kg. Deixa eu ver. 2 kg, eu acho. 2,95 kg. Deu... 2,95 kg. Deu 24,07 kg. Então eu comprei só carnes assim, que tem que ter em casa, entendeu? Se quiser comer uma coisa diferente, vai lá e compra. Mas essas carnes aqui é pra, tipo, não ficar sem carne. Sabe? Daí as minhas compras foram essas. Ah, esqueci de mostrar azeitona. Azeitona também tava na promoção, mas eu não conheço essa marca e nunca vi na minha vida. Né? Mas pra fazer a maionese de amanhã. Então foi isso, gente, que eu comprei. Então o pé de frango aqui tem... Deixa eu ver. Tem 1,635 kg. Foi 9,79. Aí, vai ter que comer pé de frango, mano. Isso aqui eu não comprei, não. Essas coisas em cima da mesa aí é... Coisas que tem que... Coisas que tem que organizar ainda. Então é isso, gente. Agora eu vou fazer uma bistequinha suína ali. E... Ah, o ovo também, gente. Nossa, o ovo tá caro, hein? Também. Eu não comprei do grande primeiro porque não dá pra trazer na moto, sabe? E também o preço não tava muito bom. Só tinha de 30. E de 30 tava 18 reais. Eita. Aham. Aí eu comprei 12 ovos. Que... Pra trazer na moto, sabe? Tem que ir de carro pra comprar mais. Aí foi 8 e pouco. Não tá barato também não com o meu ovo, hein? Amor, vamos preparar o almoço. Aqui tá um alho macetado, que a Diene macetou. Colocou a carne aqui já. E eu tô descascando a abóbora, cortando. Já lavei um pouco de louça, tava aqui na pia. E cortei a abóbora. Vamos fazer uma abóbora deliciosa aqui também. Arroz, milho, já tá pronto. Feijão ali tá esquentando. Feijão preto. Você não tá vendo nada porque é preto o feijão que é feijoada. Só escuro, né, Diene? Olha que coisa linda e gostosa. Gente, tá saindo... Tá saindo o almoço aqui, ó. Arrozinho já quentinho, milho. Mistéca suína. Feijãozinho preto, não dá pra ver. E abóbora, gente. E abóbora. Tem chuchu, minha mãe. Tem que fazer chuchu. Tem bastante coisa natural aqui, né? Tem que fazer. E é isso, gente. Isso que a gente vai comer. Mas eu não vou comer agora. Eu não tô com come. Eu tô fazendo aqui. Porque o rapaz vai vir comer. E... Pra deixar feito, né? Daí depois eu come. Eu vou lá postar o vídeo. Deixa eu ir lá. Postar o vídeo. Ó, hoje um dia vão de sol, ó. E eu vou lá mexer com os vídeos. Pra postar. Fazer o que tem que fazer. E depois eu volto pra comer. Mais tarde um pouco. Um dia bonito, né, gente? Aqui, gente. Pra quem tá com saudades animais, ó. Charlie. Milo. Milo, olha. Fala oi pros seus fãs, Milo. Cindy lá no fundo. Cindy. Cindy deprimida, como sempre. Fia, o que que foi? Fala pra mamãe. Ó, meu celular fazendo barulho. Eu coloquei meu celular pra tocar. Porque minha mãe me chama toda hora pra fazer alguma coisa. Então, gente. O meu momento de paz. Vou gravar pra vocês agora. Colocando o vídeo pra carregar. O computador tá rápido, que é uma beleza, ó. Era pra ter um vídeo aqui agora. Tô esperando. E fazendo... Aqui, apareceu. E fazendo a capa do vídeo. É o momento de paz. É o momento que eu posso deitar pra fazer isso. Que dá pra fazer deitado. Entendeu? Fora isso, não dá, não. Aí, eu vou responder também os comentários aqui. Aproveitar aqui enquanto demora aqui, sabe? Enquanto carrega o vídeo, eu vou fazendo... Vou respondendo comentário. Enfim. Tem que carregar aqui primeiro pra mim fazer a capa do vídeo. Que eu tenho que tirar print. Entendeu? Coisas assim do tipo. Ó, minha mãozona aí na frente. Aí, eu tô... Aí, eu tô arrumando vídeo pra postar aqui. Depois que carregar o vídeo, aí que eu vou fazer a capa. Por enquanto, eu vou responder comentário aqui com o celular da minha mãe. O Charlie tá aqui em cima de mim. E é isso, gente. Essa é a correria. Gente, eu tô... Eu tô surtando. Que ainda é meio dia. Gente, eu fiz tanta coisa hoje. Tanta coisa hoje. Eu corri tanto. Eu editei vídeo. Eu fiz tanta coisa que eu achei que era mais tarde. Eu tomei banho. Eu fui lá embaixo. Eu comprei comida. Eu fui no mercado. Gente do céu. Não acredito que é meio dia ainda. Gente, tô muito adiantada. Isso é ótimo. Então, vamos lá. Colocar o vídeo pra carregar aqui. E é isso, gente. Tô gravando um pouquinho aqui porque minha mãe, vocês sabem, né? Ela tá trabalhando muito lá e não tá conseguindo gravar muita coisa, não. Criais. Lojotas. Olha lá. O povo trabalhando. A mãe tá ali de chapéu. Deixa eu limpar isso aí. Bora, português. Abriu os buracos aí, português? Aí já tá um. Ó, tá aqui, ó. Tá topido aqui, ó. Onde é que tá empino? Fala com seus fãs, mãe. Ó, meus amores. Tô aqui, meus amores. Trabalhando junto com os meninos. Os buracos desse lado aqui é bem mais fundo, hein? Não, lá também foi difícil o que eu fiz do lado lá. Mostra lá o que eu fiz lá. Vou mostrar. Junto com o rapaz. É o... Vai, vai. Ó, gente. Esse lado aqui já tá pronto. Já tá até com o cimento. Já tá até certo já. Já fizeram a coluna. Sei lá como é que é o nome disso. Eu não sei o nome de nada. E eu vou lá embaixo, gente. Tem que comprar remédio, meu pura. E tem que comprar leite. É, português. Então vocês tem que parar um fio, um buraco? Hã? Tem um bem aqui. Tem um bem aqui. Tem um bem aqui, ó. Agora não. Deixa eu te avaliar pra vocês. Tem um mais pra trás, lá. Pega treino lá. Puxa dois metros, aquele lá pra cá, que você vai saber o que tá. Vem aqui, você. Vem cá. Vem, vamos lá. Tem um aqui, ó. Aí. Não quer aprender? Aí. Tem um aqui, ó. Aí. Já abri. Dois metros. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto